Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laine Queiroz, psico-neuropsicopedagoga, e hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o CBO. Você conhece? Já utiliza? Bom, hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre o Código Brasileiro de Ocupações. O vídeo está imperdível, não sai daí! Bom, gente, hoje eu vim aqui, então, tirar algumas dúvidas sobre o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações. Gente, o CBO, ele retrata a realidade do mercado de trabalho brasileiro. Ele é um documento classificatório. Ele classifica todas as ocupações e profissões que surgem anualmente no Brasil. Ele não tem o poder de regulamentação. Então, o CBO, ele não regulamenta nenhuma profissão. Por esse motivo, não existe um número particular de CBO para o profissional. Esse número que a gente utiliza do CBO, ele apenas classifica que aquela profissão, ela existe e que ela acontece aqui no Brasil. Tá certo? Pra que serve esse CBO? Bom, quando a gente tem a nossa profissão, o nosso trabalho incluído no rol dos códigos lá do CBO, possibilita que a gente possa ter o emprego com a carteira assinada. Então, a gente pode ser um psicopedagogo e ter esse registro na nossa carteira, ter a nossa contribuição social. Tudo isso é importante, né? Porque valoriza nós enquanto profissionais da área. Mas o CBO, ele não tem nada a ver com a regulamentação. Então, quando que vai acontecer essa regulamentação? Eu postei um vídeo, vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo, explicando sobre o projeto de lei que prevê essa regulamentação da profissão da psicopedagogia. Uma vez regulamentada a profissão, aí surgem os conselhos, as normas, né? Nessa própria lei já tem ali as normas de atuação do profissional, quais são as sanções e tudo mais. E aí, sim, nós profissionais nos filiamos aos conselhos, teremos um número, um registro pessoal e teremos ali a fiscalização, teremos que cumprir as obrigações expressas na regulamentação da profissão. Por enquanto, nós psicos e neuropsicos ainda não temos essa regulamentação. Mas a gente acaba utilizando essa numeração, essa classificação que tem lá no CBO como uma forma mesmo de valorizar que a nossa profissão, ela existe, que existe aqui no Brasil, que outros profissionais atuam, ela já está lá no banco de dados, cadastrada no CBO. Então, ele é importante nesse processo aí de valorização, tá certo? Pra você que é psicopedagogo, psicopedagoga, o CBO, ele é um só, independente se você é clínico ou institucional, tá bom? Então, o código que você vai usar é o 2394-25, tá? E como neuropsicopedagogo, neuropsicopedagoga, existe uma variação do código para o clínico e o institucional. Então, o neuroclínico, ele vai usar o 2394-40 e o institucional vai utilizar o 2394-45. Essa raiz 2394, observaram que a mesma, ela é utilizada pra determinar profissionais que fazem, que ministram cursos, que promovem assessorias, sempre nesse âmbito aí da aprendizagem, tá bom? Então, se você é um psicopedagogo, se você é um neuro, se você quer utilizar o CBO no seu carimbo, o que você precisa fazer? Basta colocar, você não precisa se cadastrar, você não precisa fazer solicitação, não precisa de nada. Só o fato de você ter concluído a sua especialização ou a sua graduação, você já tem o direito de utilizar esse código aí de classificação, tá certo? Basta colocar no seu carimbo, nos seus relatórios, se você for procurar o emprego, na sua carteira de trabalho, vai constar esse código lá e aí você vai conseguir esse registro também na carteira de trabalho, tá certo? Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, curte, comenta, compartilha com mais pessoas, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos, tá certo? Um beijo grande pra você, vou deixar aqui meu Instagram. Beijo grande pra você e até a próxima!